Olá, queridos e queridas, manos e manas de alma, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vou falar sobre a desvalorização da mãe narcisista. Não ela sendo desvalorizada, mas a mãe narcisista usando de artifícios para fazer a desvalorização nos filhos. É mais frequente, é mais fácil visualizar isso num relacionamento com um parceiro ou uma parceira narcisista, né? O narcisista, o parceiro vai dizer, olha, não adianta que você não vai conseguir ninguém melhor do que eu. Veja só você, uma mulher já velha, uma mulher tão cheia de estrias, de celulite, uma mulher tão magra, uma mulher tão gorda, ninguém vai te querer. Com a mãe narcisista, o jogo de desvalorização é uma dinâmica, é um pouco diferente. Então, a mãe narcisista se utiliza de outras estratégias para causar o sentimento de desvalorização no filho e na filha. Isso se repercute na vida adulta dos filhos de mães narcisistas em aceitar pouco ou nada, ou até mesmo abusos nos relacionamentos amorosos. O dia dos namorados já passou, mas o cupom de desconto do dia dos namorados ainda está valendo e você tem um super desconto de 30% com o cupom LOVE30. Garanta sua vaga, pois é por tempo limitado. Com esse desconto, 12 vezes sem juros, se você está fora do país, pode também adquirir o curso fazendo pagamento pelo PayPal. Então, não se preocupe se você está fora do país, está assistindo aí em outro país. Quero lembrar que amanhã, dia 19 de junho de 2024, tem terapia em grupo. Você que sofre com estresse pós-traumático, é um ambiente seguro. No final, eu vou explicar um pouco para quem tem interesse em saber mais sobre a terapia em grupo. E se você quer agendar uma consulta individual, você pode entrar em contato pelo e-mail consultas, no plural, virginiacoser.gmail.com Ou na descrição dos vídeos, você sempre vai encontrar meu e-mail também. Assim, você pode estar agendando a sua consulta. Pode ser terapia, pode ser uma mentoria para você tirar dúvidas. Virginia, eu preciso te contar a minha história. Eu quero muito entender o que aconteceu comigo. Eu quero tirar dúvidas, eu quero aconselhamento. Não, eu quero fazer terapia de psicanálise, me curar. Entre em contato pelo e-mail que você terá mais informações com a minha secretária. Curta esse vídeo para depois você não esquecer, independente da rede que você vai estar assistindo. E envia para alguém que você sabe que é sobrevivente ou que você talvez deduz que seja sobrevivente. A Lilian está aqui. Lilian, amanhã é dia de terapia. Lilian, não se esqueça. Fique atenta ao seu e-mail que você vai receber o link da terapia em grupo. Gente, eu vi um comentário há poucos dias no YouTube, em um vídeo meu, de um mano de alma, comentando sobre o quanto que a mãe narcisista dele utilizava o gato para causar desvalorização nesse filho, nesse sobrevivente. Então, ela tratava muito bem o gato para sentir que o gato, para que o filho sentisse que o gato era mais importante do que esse próprio filho. Então, elas podem utilizar animais de estimação que elas, no fim, nem gostam dos animais de estimação, não gostam de ninguém, mas fingem que gostam, tratam bem dos pets, para que esse filho pense, caramba, ela gasta mais dinheiro com o pet do que comigo. Caramba, ela compra coisas para o pet, mas deixa faltar coisas para mim. Eu não valho nada mesmo, eu valho menos do que um gato, do que um cachorro, do que um papagaio. Olha o cuidado que ela tem para esse gato, esse cachorro não se machucar, esse passarinho não se machucar. E comigo, ela não está nem aí. Olha quanto tempo que ela passa com esse gato no colo, dizendo o quanto ele é bonzinho, o quanto que ele é maravilhoso. Ela fala que ama o gato e ela nunca me disse que me amava. Então, ela quer, a mãe narcisista quer causar no filho, na filha, o sentimento de desvalorização. Você não tem valor algum. Ela não vai dizer que você não vale nada, mas ela vai fazer a desvalorização acontecer por essas atitudes. Elas utilizam também os netos para causarem esse sentimento de desvalorização. Então, tem sobreviventes que falam assim, Ah, Virgínia, não sei por que minha mãe é narcisista, porque a minha avó me tratava tão bem. Nossa, ela era tão carinhosa comigo. Ela era tão cuidadosa, ela fazia comida para mim, ela sabia a comida preferida. Ela sempre me tratou com jeitinho, com carinho, toda delicada. Meu avô também, não entendo por que ela é assim. Muitos desses casos, essa avó, que pode ser psicopata ou narcisista, eu acredito que muitos narcisistas são filhos de mães ou pais psicopatas, tá? Nada mais está fazendo, e aí a mãe psicopata pode fazer a desvalorização, não só a narcisista, né? O pai também. Nada mais do que te tratava bem para sua mãe se sentir desvalorizada. Sua mãe é narcisista e se sentir desvalorizada. Você, minha netinha, merece meu carinho, meu bolinho de chuva preferido que você gostava, merece tudo isso, para mostrar para sua mãe que ela não valia nada. Então, não se engane, tem muita gente que se engana, que os avós tratavam bem. Não se engane, gente. Não se engane. Dificilmente narcisistas têm pais normais, dificilmente. Isso tudo é simplesmente para que você seja, você foi usado, possivelmente, como um objeto para que sua mãe se sentisse desvalorizada. Elas podem usar outros irmãos seus para fazer com que esses irmãos fossem mais valorizados e você se sentisse desvalorizado. Por exemplo, comprando um tênis para você ir para a escola. Forreco, né? Sem nenhum valor financeiro, simples, enquanto o seu irmão ou sua irmã recebiam o tênis que eles queriam. Na hora de escolher o passeio, para onde vocês querem ir, criançada? Aí o irmão de ouro, que eu chamo de charity, eu brinco charity, escolhi ir no parquinho. E você não queria ir no parquinho, você queria ir na praia. Ela escolhia sempre o passeio preferido do charity. Porque a intenção é passar uma única mensagem, você não tem valor algum. E quando o sobrevivente sente que ele não tem valor algum, todo pouco ele tem como muito. Ele assimila como muito. Então, talvez a sua mãe narcisista te desvalorizou através dessas formas e outras também. E você se sentiu tão desvalorizado que quando ela bate a sua porta e leva um pano de prato, você... Ah, minha mãe me ama. Acho que ela não é narcisista, não. Tem gente que deixa de fazer um tratamento que vai levar para a cura, porque sente culpa por desabafar. Porque sente culpa de dizer para um terapeuta que a mãe fez coisas erradas. Tamanho o sentimento de eu sou o errado, eu sou um péssimo filho, eu não valho nada. E o pouco que minha mãe fez por mim, que talvez foi só alimentar e mal ou bem levar para a escola, ir nas reuniões dos pais, que é obrigação, né? Ela me permitiu estudar, ela me alimentou, então ela foi uma boa mãe. E aí sente culpa por desabafar ou por buscar um tratamento onde possa relatar a violência psicológica que sofreu. Então, elas usam os maridos, por vezes, tratam bem os maridos melhores que os filhos, o sobrinho melhor que o filho, o filho ou a filha da vizinha, a filha da melhor amiga, cheia de dengo, abraços e beijos com outra criança, mas não era assim com os próprios filhos ou um dos filhos em específico. Tudo para fazer desvalorização, para o filho se sentir desvalorizado. Não é sem querer, ah, é porque eu acho que ela é sem jeito de me dar carinho, e aí ela dá carinho para a filha de fulano, ou ela dá carinho para o gato, para o cachorro, porque ela não é muito boa ao lidar com gente. Não se enganem, é com propósito, com propósito de causar em você o sentimento de desvalorização. Qual o resultado disso, Virginia? O resultado é que talvez você recebe tão pouco das pessoas e valoriza tanto o pouco que recebe das pessoas. Muitas vezes as pessoas, tamanho a sua carência, esse sentimento de que não presta, de que você não vale nada, às vezes a pessoa está sendo só educada e você já está ali dando mundo, céu e terra para essa pessoa, se envolve em relacionamento abusivo. Tem pessoas abusivas ali no seu trabalho que já se mostraram abusivas e você continua naquela relação. Então, é muito importante você identificar quais são os padrões da sua infância, onde você foi desvalorizado propositalmente, quanto isso reflete hoje em você. O quanto você se auto-sabota, o quanto você sente que não é merecedor de ter coisas boas, de receber coisas boas, de ter sucesso, seja no trabalho, seja financeiramente, seja ter uma vida feliz, harmoniosa, porque você entendeu na infância que você é um ser sem valor. Pô, gente, voltei. Tá no horário do meu remédio. Eu me sentia um ser tão sem valor na minha infância, que eu nunca vou esquecer esse dia. Eu tinha em torno de oito anos, ou sete, ou dez, eu não me recordo ao certo, mas eu era criança ainda. E aí eu vivia muito na casa dos outros, né? E sempre a mãe de alguém levava a criança para ir na casa não sei aonde. E eu ia junto, sempre assim. E aí a gente foi numa igreja batista, porque a mãe ia limpar a igreja, e as crianças não tinham com quem ficar, iam ter que ir junto, e eu ia junto. Ou a mãe foi pegar alguma coisa na igreja, e as crianças ficaram ali do lado de fora, né? Isso foi década de noventa, mais ou menos. Não era esse perigo que é hoje, né? Então a gente ficou sentadinho assim. Eu não lembro quantas crianças que tinham, mas eu lembro que eu não estava sozinha. Em algum momento as crianças entraram, e ali eu fiquei sozinha por alguns minutos. E aí estava tendo um ensaio da igreja de louvor. E aí eles cantaram aquela música, e me perdoem, porque eu não tenho a menor apetidão para a música. É um louvor antigo, eu não sei se é da harpa cristã, eu não sei. Mas que fala assim, quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Aí eu pensei, nossa, que interessante. Será que existe Deus mesmo? Será que eu sou importante para Deus? Nada de ficar sofrendo angústia e dor. E eu já sentia angústia e dor desde a minha infância. Eu já tinha depressão e ideação suicida desde a infância. Nesse seu complexo inferior, né, a canção diz. E eu me sentia tão inferior, eu me sentia tão inferior, eu era tão pequena. Mesmo assim eu me sentia muito inferior. Nesse seu complexo inferior. Dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu fico até emocionada, gente. Eu venho falar do valor que você tem. Aí eu pensei, uau, se esse Deus existe, pelo menos para ele eu tenho algum valor. Aquilo me tocou tão profundamente que eu comecei a chorar. Eu era muito pequena para entender tudo aquilo, toda aquela canção. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você. Até com gemidos, inespremíveis, inespremíveis. E aí eu pensei, nossa, se Deus existe e se ele acha que eu tenho valor, talvez eu tenha a chance desse tal Espírito Santo fazer algo por mim, porque ele está dentro de mim. Olha o quanto que os filhos de mães narcisistas se sentem o verme do cocô do cavalo manco. O quanto se sentem pequenos porque não receberam o básico, que é o amor de suas próprias criaturas. Nós somos crias e a mãe é a criatura, através delas que nós nascemos. Olha como que a gente se sente pequeno, desvalorizado, tão infelizes, desde tão pequenos por conta dessa desvalorização, por não ter o básico. E esse básico é amor. Por isso que eu digo que o amor é curativo. E digo sempre que é impossível você se curar sem você aprender a se amar. É impossível. É impossível, não tem como, gente. A única forma de cura é com técnica, conhecimento, mas também que te leve ao amor próprio. Sem ele é impossível. Porque te faltou esse amor primário. Te faltou esse vínculo, esse apego seguro com a sua mãe. E agora você está num corpo adulto, um cérebro adulto. Não tem como voltar atrás e fazer e obrigar a sua mãe a te amar. Você vai ter que fazer essa etapa por si só. E sem essa etapa, você nunca vai curar esse sentimento de inferioridade, esse sentimento de desvalorização que foi cultivado ao longo dos anos. Não só por falta desse amor que não foi dado, essa atenção que não foi te dada, esse cuidado que não foi te dado, mas por plantar na sua cabeça o sentimento de desvalorização, valorizando outras pessoas e coisas. valorizando muito o trabalho, tem umas narcisistas que valorizam muito o trabalho, que não são a maioria, a maioria é encostada em alguém, mas trabalhando muito e você sentia talvez que o emprego, a carreira dela era mais importante do que a sua própria vida. Então é muito importante você encontrar o seu amor próprio. Através do amor próprio, você automaticamente vai se autovalorizando. E aí quando você ouve talvez uma canção que fala sobre o valor que você tem, não precisa ser uma canção cristã ou de cunho religioso, quando você vivencia esse amor próprio, você começa a entender as coisas com sentido. Não, realmente eu tenho valor, realmente eu tenho importância peça para mim mesma, para as pessoas que eu amo, para mim mesma, para as pessoas que eu amo, para o universo, para o mundo. Eu sou peça importante no mundo, porque tem pessoas que dependem da minha ajuda, do que eu faço, da minha contribuição, como professor de escola, como médico, como secretária, como ajudante de pedreiro, como porteiro, como advogado. Você sente que as coisas fluem porque você tem importância para o universo, para o mundo, para as pessoas, para a sociedade. Então é muito importante sentir e vivenciar o amor próprio e a valorização. E acredite, tem pessoas que falam, eu já vi nas redes, que esse papo de cura aí, isso não existe não, a forma como fomos danificados, é impossível se curar de tudo, isso daí é a história da carochinha. Quantos sobreviventes você conhece? Além de você, você conhece na intimidade. Quantos? Ah, não conhece nenhum não? Só conhece você, sua irmã? Pois é, eu estou aqui há bastante tempo e conheço na intimidade muitos sobreviventes por conta do meu trabalho. E eu posso te dizer que a maioria, a maioria das pessoas que eu atendi, alunos, essas pessoas superaram sim. Muitas estão vivendo muito bem. Igual uma pessoa que teve uma família funcional? Jamais. Jamais. Mas se curaram. Tem pessoas que falam, ah, tá, eu tenho uma família desfuncional, mas e daí? A minha vida não se resume a uma família desfuncional. Eles estão lá, eu estou aqui, eu estou tocando minha vida, minha vida está indo para frente, eu estou aqui, trabalhando, formei família e tal, e eles estão lá, e cada um para um lado e acabou. Ah, mas o dia das mães? Ah, tem gente que fala, eu nem lembro o dia das mães, eu lembro porque passa propaganda na TV, ou tem gente que fala, tá, dia das mães, e daí? Ah, mandei um, moro em outro país, mandei uma floricultura perto do lado da casa da minha mãe, narcisista, entregar um buquê para ela encher o saco e acabou. Não me afeta. É sobre isso. Não julgue a cura de várias pessoas, de outros sobreviventes, baseado na sua experiência. É errado, é hipócrita, e é muito pequenininha, porque o mundo não gira em torno de você. Os narcisistas que pensam, né, que o mundo gira em torno deles. A menos que seja um, você seja um. Opa, desculpa, gente. Por achar que não existe cura plena, porque você não alcançou ainda, é egoísta, é pequena, mesquinho. Ah, não caia nessa. A mãe narcisista, sim, quer que você pense que não tem jeito para você. Que a história da carochinha ser feliz, tendo uma mãe narcisista, que a história da carochinha se curar plenamente, olha, apagar com uma borracha e fingir que nada aconteceu, como se viesse de uma família funcional, é impossível, mas é possível ser feliz, sim. Não deixe que suas crenças negativas e todo o lixo que a sua mãe narcisista colocou em você a vida inteira seja mais forte do que o processo e o caminho da cura, porque ela existe. Eu sou testemunha de muita gente que sobreviveu e está bem, está feliz, está zen, está bem. Está curtida a vida, está viajando. Mulheres e homens solteiros, casados. Quantas mulheres eu atendo que tiram férias e vão viajar sozinhas, curtir a vida, sabe? É possível. Não deixe que a mãe narcisista diminua a sua perspectiva, seus sonhos, frustre os seus pensamentos, sabe, em relação ao futuro. Tem muita vida pela frente. Certo, queridas e queridas? Vou agora falar sobre a terapia em grupo. Algumas pessoas estão com dúvidas. A terapia em grupo são 12 encontros que acontecem de abril a novembro para os alunos do curso Como Superar Mães Narcisistas. Não faz parte do curso. É um presente meu para você. O que é tratado? Estresse pós-traumático complexo. Então, somente estresse pós-traumático complexo tem mais de 2 mil sintomas. Então, nós tratamos os sintomas do estresse pós-traumático. É um bate-papo informal, informal, como se todos estivéssemos em um círculo, como existem grupos de apoio de AA, LA. É a mesma dinâmica, só que é para estresse pós-traumático. Todo mundo fala. Aqueles que se sentem à vontade ligam a câmera, fica ali divididinho, né, os quadradinhos. para você ver o rostinho das pessoas, se comunica. E tem também no chat, quem não se sente à vontade, quem... Ah, hoje eu estou muito desarrumada. Estou muito desarrumada. Vou falar só no áudio. Fala no áudio, fica só no chat. Tem gente que se sente à vontade só no chat. Tem gente que não se comunica de forma nenhuma, só assiste. Gente que eu falo são alunos, tá, gente? É um lugar fechado, restrito. Tem regras. Por que tem regras? Porque precisa ser um ambiente seguro para todos. Então, nada que possa ativar o gatilho ou os gatilhos de outras pessoas que ali estão. Então, tem regrinhas, regrinhas básicas de comunicação que vão manter ali o ambiente acolhedor e seguro para todos. Tem em torno de 50 minutos, podendo se estender um pouquinho mais às vezes. E a gente trabalha com os 12 passos do NA, do AA, mais uma complementação específica para estresse pós-traumático, tá bom? Mas é um ambiente seguro. Não tenha medo, porque você tem um ambiente receptivo, tem direcionamento, não é bagunçado e você não terá gatilhos. Eu posso assegurar isso para você, certo? 30% de desconto no curso. Garanta sua vaga, porque esse 30% é por tempo limitado. O mês dos namorados ainda não acabou, então garanta sua vaga. A Mônica está aqui, a Lívia, a Odisseu, Moniquita, Marcena, queridos e queridas, encerro aqui, compartilhe, compartilhe, não retenha informação. E quero pedir um favor para todo mundo que gosta do meu trabalho, seja um colaborador do meu trabalho, seja um apoiador, como? Compartilhando os vídeos, curtindo, indicando o canal e toda vez que você vê uma propaganda, uma indicação ali nas redes sociais do meu curso ou dos meus atendimentos, se você não quiser compartilhar, pelo menos deixe uma curtida nos stories, na rede vizinha, nas outras redes. Quando você vê, deixe uma curtida, porque aí acaba engajando e mostrando para outras pessoas. E, se possível, compartilhe também o banner do curso, dos meus atendimentos. Assim, você apoia gratuitamente o meu trabalho. Virginia, eu queria tanto, mas não tenho dinheiro. Você pode apoiar o meu trabalho compartilhando os vídeos e as propagandas dos meus trabalhos. Minha gratidão a você que compartilha, curte. Muito obrigada. Até o próximo vídeo. Um abraço. Tchau, tchau.